E aqui no Brasil, continua a polêmica envolvendo a vacina chinesa. De Brasília, quem traz os detalhes é Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, em encontro com governadores, anunciou a intenção de adquirir 46 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, que seria distribuída pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Depois da repercussão negativa nas redes sociais, o presidente garantiu que a vacina chinesa não será comprada. Ele também disparou mensagens ao ministério, determinando que as conversas com o governador de São Paulo, João Dória, fossem interrompidas. Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Fora isso, não existe qualquer dispende de recursos, ainda mais um vultoso como esse. O presidente só não explicou por que, então, o governo está destinando quase 2 bilhões de reais à vacina do laboratório AstraZeneca e já está também cooperando com aquele grupo de países que está apostando numa vacina mundial. O ministro da Saúde, que testou positivo para a Covid-19, na terça-feira, havia afirmado que a Coronavac viria a se juntar às outras vacinas que estão sendo contratadas pelo governo federal. Diante do puxão de orelha do presidente Bolsonaro, ontem coube ao secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco, explicar que o anúncio feito pelo ministro da Saúde havia mudado. E que, na verdade, a fala do ministro Pazuello teria sido mal interpretada. Não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan não há intenção de compra de vacinas chinesas. O governador de São Paulo, João Dória, que ontem esteve aqui em Brasília, cobrou responsabilidade do presidente Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro, vamos salvar as vidas dos brasileiros, dos brasileiros que o elegeram e os que não o elegeram também. Salve vidas, presidente Bolsonaro. Seja grande, tenha coração, tenha compreensão de que a vacina salva e deixe a eleição para o momento oportuno. Agora é hora da vacinação, não é hora de eleição. O governador, inclusive, foi recebido pelo presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ontem, a agência confirmou a morte de um voluntário brasileiro que fazia parte dos testes da vacina do laboratório AstraZeneca por complicações da Covid-19. O diretor-presidente da agência admitiu que ainda não tem detalhes, que ainda espera um posicionamento do laboratório. Com relação às vacinas, ele garantiu que essa briga do presidente Bolsonaro com o governo de São Paulo não vai interferir nas questões técnicas da agência. Nos manteremos fora da discussão política, fora de qualquer outra discussão que não seja o norte técnico-científico para que o quanto antes possamos entregar respostas vacinais ao povo brasileiro. Ele ressaltou também que qualquer sinalização de data para o início da aplicação de qualquer uma das vacinas em estudo é uma mera especulação. Segundo o presidente da Anvisa, a agência sequer recebeu o pedido de registro de vacina e que assim que receber, ainda fará as análises necessárias. Por isso, é muito complicado falar em prazos. De Brasília, Luciana Verdolim.